Esse é um jovem estudante humano carregado de coisas, inclusive de um fichário. Muito já passou por essas folhas, matemática, literatura, geografia, física e história. Mas e essas folhas de papel? Será que elas também têm uma história? Era uma vez um jovem eucalipto. Ele vivia com sua família, os eucaliptos grandes. Um belo dia, todos foram cortados e levados para uma fábrica, onde foram picotados em pedaços bem pequenos, processados numa pasta, prensados, enrolados, cortados outra vez e transformados em lindas e brancas folhas de papel. Mas essa não é toda a história. Vamos voltar no começo dela. Cada produto tem uma história que chamamos de cadeia produtiva. Na cadeia produtiva do papel, são necessários mão de obra, sementes, adubos, além de água, energia, produtos químicos e máquinas pesadas. Em muitas etapas dessa cadeia, ocorre a emissão de gás carbônico, o famoso CO2. Aquele gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global. Lembra? Antes de virar papel, a madeira se transforma numa pasta de celulose, ao ser misturada com água e produtos químicos. São gastos mais de 10 litros de água para se fabricar uma única folha de papel. E para fabricar apenas dois pacotinhos de 500 folhas, se usa o equivalente a um caminhão-pipa cheio de água. Já parou para pensar nisso? As empresas podem e devem cuidar de seus processos produtivos para causarem menos impactos negativos. Podem usar, por exemplo, menos água e energia e emitir menos CO2. Por isso, no caso do papel e de todos os outros produtos que consumimos, é importante conhecer como eles foram feitos e escolher aqueles fabricados por empresas que geram menos impactos negativos à sociedade e ao meio ambiente. E ações simples, como usar os dois lados de uma folha de papel, podem evitar muito desperdício. Esse pode ser o ponto de partida para se escrever uma nova história, com menos impactos negativos e um final feliz para todos.